Os senadores podem analisar o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Incentivos ao Uso de Aquecedores Solares de Água em Residências, o chamado PRONASOL. Pela proposta, o governo federal deverá definir com base em critérios técnicos as localidades onde será obrigatória a instalação dos aquecedores solares de água dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto ainda autoriza o beneficiário do programa habitacional a usar o dinheiro do FGTS para comprar o equipamento. O autor, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, lembrou que, se aprovado, o seu projeto vai reduzir as despesas com a conta de luz e a sobrecarga no sistema elétrico entre 5 da tarde e 8 da noite, o chamado horário de ponta. Colabora também com relação ao meio ambiente, a utilização de energia solar e também incentiva as empresas do setor. Então, sem dúvida nenhuma, é um ganho bastante bom para o consumidor, para as empresas de produção de empregos e uma utilização num país como o nosso, localizado com bastante insolação. Sem dúvida nenhuma, isso aí vai ser um ganho grande também para a construção civil na utilização desses sistemas. Segundo o Balanço Energético Nacional 2021 e a Pesquisa de Posse de Hábitos de Uso e Consumo no Setor Residencial 2019, cerca de 7% do consumo de luz se referem ao uso do chuveiro. O senador defende mais investimentos em geração, linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Apesar do Balanço Energético Nacional 2021 e a Pesquisa de Posse de Uso e Consumo no Setor Residencial 2019, cerca de 60 mil e 15 mil e 15 mil e 15 mil Obrigado.